Fala galera, aqui é o Bernardo Aqui é a Laura E nós somos o Play Dance Na coreografia de hoje Na coreografia de hoje Você vai trabalhar bastante as suas pernas Vai definir Claro, trabalhar aquele carro Pra queimar as gordurinhas Então olha só, respira fundo, te concentra Mas acima de tudo te solta Sorria e vem dançar com a gente Se perde a arena e o mar Estarei soñando Se ve tan tropical O sol está que quema e quero mar Le dije, baby, que pasó Col agua que hace calor Se perde a arena e o mar Estarei soñando, yo Se ve tan tropical O sol está que quema e quiera más Le dije, baby, que pasó Col agua que hace calor Ay, ay, ay Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want 10 lines Lucky son of a time I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need ya like I'm vacant Need ya like I need ya like I ate it Cause we just keep on drinking Like we straight from the sea Wait, gotta be pussy Like my mad air dripping If you fucking with me Then you fancy living Mini jeans skirt With the crop top fitted Told me he don't like When I got panties with it Long hair, wet white Pantene in it Big black wallet Got mad cheese in it I don't need that ticket Cause I'm past these Bitches, get it past these Bitches, get it past these Bitches, like Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, que pasó Col agua que hace calor Se pierde la arena y el mar El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, que pasó Al agua que hace calor Colpo natural no tiene compañía Donde él es ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle le espera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, que pasó Col agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, que pasó Col agua que hace calor El sol está que quema y el sol está na semana Y el sol está que quema y el sol está en el sol E claro, te inscreve no nosso canal, até porque estamos chegando a 1 milhão de seguidores E a gente sabe que uma boa parcela das pessoas que vem dançar aqui com a gente e emagrece Não está seguindo o nosso canal Então, aproveita, já dá esse like no vídeo, compartilha com as pessoas esse vídeo E se inscreve no nosso canal E ó, se você está querendo emagrecer, comece curtindo o canal E também, logo depois, clicando no link que está aqui na descrição A gente está dando 30% de desconto em todos os nossos programas completos Tem várias coreografias para nível iniciante, intermediário, alcançar vários ritmos Independente do ritmo que você gosta Tem lá no nosso aplicativo, temos mais de 10 programas completos E só no aplicativo tem mais de mil aulas diferentes, mais de 15 modalidades diferentes E você pode fazer onde e quando quiser E se você tem dor no corpo, essa menina aqui tem dois programas incríveis Para você nunca mais ter dor no corpo A gente está te esperando, experimenta por 7 dias É só clicar no link aqui na descrição Fechado? Grande beijo, grande abraço Esperamos no aplicativo